Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Texto de Alexia Oliveira Macedo A dor é uma das formas mais poderosas que você tem para aprender como se tornar mais forte. A dor não vem por acaso. Ela é uma escola. Ela vem para te mostrar que você aguenta muito mais do que você acha. E você pode se tornar mais forte, mais preparado para o mundo. E a dor te transforma. Se você já enfrentou dias ruins, você sabe que é desesperador enfrentar a dor face a face. Encarar o desamparo de não saber como será o dia de amanhã e se em algum momento as coisas melhorarão. É aterrorizante. É imprevisível. Mas você precisa tomar cuidado. A dor é um recurso para te fortalecer. Mas é um recurso traiçoeiro. A dor pode te ensinar a ser uma pessoa completamente diferente. Mas é você quem molda essa pessoa que você deseja ser e o que permite que a dor te torne. E se eu puder te dar um conselho? Não permita que a dor te torne em alguém arrogante, em alguém amargo, ressentido, incapaz de estender a mão para ajudar outra pessoa a atravessar o caminho da dor. Não permita que a dor te torne alguém insensível. Alguém capaz de enxergar na vida, alguém capaz de acreditar que existem bons motivos para sorrir, sonhar e lutar por um futuro melhor. Este não é o caminho fácil de escolher trilhar. Mas quanto mais difícil é, mais forte nós nos tornamos. Meu amigo, minha amiga, existe um caminho mais fácil da dor. Aquele em que você absorve dentro de si. Aquele em que você deixa ela endurecer seu coração. Aquele em que você se torna alguém que causa dor em outros. Deus, não permita isso. Nade contra a corrente da dor. Seja aquele que estende a mão, aquele que ampara o aflito, mesmo quando muitas vezes o seu coração esteja partido em milhares de pedaços. Seja aquele que tem empatia, afeto, carinho pelo próximo. Aquele que não permite que a dor defina sua identidade. Esse é o caminho difícil. Deixar a dor de tornar alguém forte, mas sem endurecer o seu coração. Continuar a acreditar na vida como algo que vale a pena lutar. Cheia de beleza, de conquistas, de alegrias. De pessoas pelas quais valem a pena enfrentar a dor. É difícil enxergar isso quando estamos no absoluto escuro. Mas ter fé é justamente acreditar naquilo que não podemos ver. Naquilo que parece impossível. Naquilo que vai contra todas as probabilidades. Deixe a dor te fortalecer. Mas não deixe ela roubar quem você pode ser. A sua melhor versão. O mundo foi abalado. Sua vida foi abalada. Nossa vida mudou. Passamos juntos por medo, insegurança, incerteza. E descobrimos como juntos podemos suportar e realizar qualquer coisa. Agora, precisamos voltar. Está na hora de você voltar para a vida. E na vida, apenas dois grupos de pessoas. Aquelas que se arrastam, sofrem e não saem do lugar. E pessoas que pegam todas as dificuldades e superam. Realizam coisas incríveis. São uma rocha de realização e motivação em você. Agora você tem uma decisão em suas mãos. Você pode escolher esperar a vida passar e te levar. Sendo sempre a vítima das circunstâncias. Ou você pode se tornar o ator. O diretor. Um verdadeiro mestre da sua vida. E para você tomar essa decisão hoje, estou aqui para te ajudar. Como já ajudei mais de 5 mil pessoas incríveis e especiais como você. Vou continuar oferecendo o programa Metamorfose 21 Avançado por mais alguns dias. De 897 por apenas 97 reais. E ainda parcelado no cartão. Porque essa é a minha forma de ajudar você a superar todos os desafios que aparecem na sua vida. São 21 dias de transformação e reprogramação da sua mente. Para você passar uma verdadeira metamorfose na sua vida. E o programa Avançado. São mais de 30 vídeos com ferramentas especiais. Que vão te levar rumo ao sucesso. O seu sucesso depende apenas de você. Acesse agora o programa Metamorfose em 21 dias avançado. O diamante das realizações. Comece hoje mesmo. Link na descrição. Espero vocês. O seu sucesso é um vídeo. O seu sucesso é um vídeo. O seu sucesso é um vídeo. O seu sucesso é um vídeo.